O meu amorzinho O meu amorzinho Amozinho, eu hei de te amar De dia ao sol, de noite ao ar De noite ao ar, de noite ao ar Ó meu amozinho, eu hei de te amar Ah Deus, T melícia, a pete Ah Deus, T melícia, a pete Oh meu amozinho, não falas mais tempo Vai dormir cantinho, já hora nasce Oh, meu anotinho, tu falas a gente Vai dormir cantinho, já hora nasce Vai virar, virar, virar sertão Vai virar o pé, virar o lindo cantão Tá lindo, não há, tá lindo, não há Vai virar, virar, virar sertão Vai virar, virar, virar sertão Vai virar o pé, virar o pé, virar, virar Tá lindo, não há, tá lindo, não há Vai virar, virar, virar sertão